Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Música 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 O que é o toalete? O que aconteceu, Ruben? Eu já na minha folga, pô. Que um tanto desabafo aí, galera? Já folgou no banheiro. Ô, Lenda, antes de você terminar de falar o que aconteceu, deu pra escutar, tá? Você tacando tudo pro lado. Lenda, esse homem é do strip. Esse homem é do strip e vai ter que ser o Levi que tá aqui, ó. Chegou, viu? Chegou, ó. Hashtag VoltaPuma no chat, mano. Hashtag VoltaPuma no chat. Será que um dia nos encontraremos de novo? Sim ou não? E aí, madame? E aí? Acabou. Boa! Então solta pra nós, Lê. Então meio assim que eu... Assim que eu dei uma mentida pra galera, né? Eu falei que ia ter umas strippers. Puxa, aonde? Uns strippers, elas vão chegar aí. Estão chegando! É, as strippers, os strippers estão chegando Pode, moço, pode também Não, gogoboy não, pelo amor de Deus, com essa lataria, meu amigo Se você tirar a roupa aqui vai todo mundo embora Pode ir lá que elas já estão chegando Enquanto isso vai ser o show do Leo Eu te vi uma que não falou mal, viu pai, eu te falo a verdade Caralho, é mesmo? Ah, tô te falando Então eu tiro a roupa aí, meu amigo, vai lá dançar Pode ir lá, aquela moça de azul lá tá esperando um Pode ir lá Porra é essa, fiado? Acho que tá no show por enquanto Oxi, essa garra, esse gatinho bonitinho aí Caralho, o Puma tá de brincadeira Não, moço, não é você, é o animalzinho aqui Deu nem dois minutos, o camarada já voltou, mano O quê? Não pode ter um animal numa festa agora, é proibido Pode, não, claro Alguma coisa contra ele, você tem que tirar ele Se for pra escolher o teu animal e ele vai sair você Se quiser ter, eu saio aqui Não tô te entendendo Tem alguma coisa contra ele? Tem não, tem não É bom que não tenha mesmo Eu menti falando que é três strippers, mas não vai ter nada Ah, e é foda, cai no bait Tem um gatinho aqui, pô Eu e o Puma não tá conversando, não É o que? Eu e o Puma Por quê? Ah, a gente se desentendendo É, ele é cara O nome dele é canosa Moço, pode entrar, as strippers vão chegar já já Pode ir lá no salto Não, ele não pode Pode deixar ela É o evento principal aí, moço É o quem? Olha o evento principal aí Pode chegar, as strippers, chega lá Lá no Liverpool, pode ir lá Precisa de um canto aí, de um canto aí, moço Tá chegando já, meu camarada É, chegando o quê? Vai não, vai não Aqui, aqui Vamos, Leo Come on, Leo E aí? Pelo amor de Deus Só tem cueca nessa festa aqui, é? Eu sei, eu sei Só tem cueca, meu Que fase, hein, Leo? Você não tava sendo rapper, rapá? Que grande é esse aí que tá fazendo strip? Aqui ao vivo, man Aqui ao vivo, bro Pô, num bastão, é isso mesmo? É, quando a crise bate, né? Ai, Jesus Tem que rodar num pau, ele Que isso? Que isso? Não, 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 não Achou o rosto feio da porra Feio a sua cara Como que é? Como que é? Como que é, caralho? O que você falou dele aí, véi? Bate o binão, cara Rapazada Oi, Roberto Carlos Que isso? Parou, parou Parou Para de cair na porra Já mete o pé, hein, véi Já mete o pé Vai, vai Vai-te embora Vai-te embora Aí, Leo O cara vai lançar uma solo dele aí Não, moça ali, mulher Tem briga no show do Leo Pond Calma, calma, meu O nosso mano vai lançar um solozinho dele aí Opa, agora, cadê? Aí, tá dentro com você já, pô Ixi, vai lá, deu o Wicked Lança aquele solo pra nós Cara, puxou um violão, hein Tô achando que não é rap não, hein Tô achando que acertar nisso Puxa mais pra frente aqui Vem mais pra frente pra nós Vem mais pra cá, né Você não fica muito perto não, hein, rapá Fica muito perto não Como é que é? Caralho, a pô, uma tá braba O do violão aqui? Rapaz, desse jeito aí Pera aí, pô, vai Vai, vai pra trás, vai Tô esperando nada Tô esperando nada Como é? Vai me trair com ele? Como é, amigo? Tá tendo corno, não Deixa eu admirar o gato Deixa eu admirar o gato Tem que admirar o gato Ai, caralho, essa aí faz chover Calma, tá, sério mesmo É isso, é o McTudo, meu Deus Ih, tá mandando Vai com calma aí Tu vai entrar no B, ó, Dafne? Já falei Vai, vai entrar no rock Lança, solta a voz, solta a voz Ô, Roberto, essa menina aqui da esquerda Aqui, ela tá, sabe? A gente vai entrar no rock também aqui, pô Opa, calma lá, irmão Eu, eu tô cantando, velho Não, não é possível Vai, pera aí, você é o convidado da festa? Vai cantar um pouco mais alto, nós não tão nem escutando Ah, gente, não tá nem escutando Moça, pode começar, tá? Tá bom Seu tempo, seu tempo Pode levantar aí, ó Mano, tá Pera aí A pantera, a pantera aí Ele tá nervoso, ele tá nervoso É muita gente, galera Eu sei que é muita gente, é o primeiro show Mas precisa ficar nervoso, não A papo A papo Confira que seus fãs estão aqui, pô Confia Só confia mesmo Vai, vai, lança, lança Eu nem conheço esse cara, mas eu sou foda-lhe Tá louco Ai Ração na voz, mudinho Pera aí Tu é o cantor, meu camarada? Oi É o mudinho Ô, mudinho, fala pra paralela, pibida Ah, para Tu é o mudinho aqui, ó Chega aí, chega aí, chega aí, Vanilla Chega aí, Vanilla Tá tendo showzinho aqui Pera aí, pô Pera aí, pô Manta uma palinha pra nós aqui, rapidinho Vem cá Não, pera aí, pera aí Manta só uma palinha aqui pra me entender Pera aí, pera aí Eu tenho aula, eu tenho aula Eu sei se como não dá com o mundo, vem cá, mudinho Ô, mano, pera aí Você vai estragar o futuro do cara ali, pô Eu tenho uma palinha ali, mudinho Já tem alguém pra nós empresariar aqui Tá mais empresariar essa mesmo daqui Pera aí, pô Tem cueca aqui? Parece que chegou gente, parece que chegou gente, hein Chegou gente, não tem macho aqui Tá na postura Tá dando, tá dando O cara soltando uma patuta de brincadeira Cadê o moço? Você falou que ia ter que me aí, pô Você precisou de um strip Eita, madame, eita, madame Vai chegando aí, vai chegando Não, relaxa, tá em casa Vem cá na sarrada aí, parceira Ela não empurra em boa do caramba, filho Pode fumar aqui, né Pode, pode Cadê, mano, bro Parabéns aí, ô Cato Parabéns, mano, essa foi boa, bro Qual que é o seu nome aí, ô do camiseta branca? Não é por aí que sobe não, véi Ah, pô Vai ter que dar uma volta lá atrás, ô Tá louco Você vai ter que dar uma volta ali, tá ligado? Você quer dançar? Você tem talento? Como que é? Ah, pô Preciso matar essa saudade Eu sei fazer quadradinha, hein Chega aí, Levito Vai dançar, Levito Vambora Irmão, você pode me passar seu contato, por favor Que viado, cheguei, cheguei, cheguei Ah, irmão, tem um muro, não, mano Eu vou chorar Número... Se tiver o metro pique aí também Salve, pai Ah, não Irmão, tá sabendo de algum combo grátis aí? Hum, tu quer? Tô querendo Pô, não sei não Pô, não é mesmo? Vai começar o maior nascer Ah, pá Canta na castela, moço Ah, pá Faz o seguinte, então Pega o meu aí, consegue? Ah, pá Tá, é... Dá pra compartilhar, dá pra compartilhar Tá, vou falar dois nomes aqui Aqui você me dá um sinal de qual que é o seu Dimitri ou Raul Seixas? Pato Ih, tu tem o Raul Seixas, tu tá aí, gente Não, mas peraí Eu vou ter que... Eu vou falar os dois E se for o primeiro, você faz um som mais agudo Se for o segundo, você faz um som mais grosso Dimitri ou Raul Seixas? Pato Peraí que sumiu Que pariu, meu irmão Nossa senhora Meu nome é Levi E o... Fala aí O... Raul Seixas Isso, e o seu? Você dá um alô aí depois A gente tem umas paradinhas que dá pra ser parto Tá, tá Então, meu filho Valeu, hein Ô, Munil, manda a pantera Me entendo, gente Eu vou chorar Olha a sofrência Ela Você tem água aí? Tem sim, tem sim Água, maconha Não, peraí, é só a água que eu precisava Não, é uma só 3 reais o quilo do piqui Essa água tá vencida Não, mas a outra não tá não Que que é isso, mano? Tá vendendo droga aí Olha a droga, olha a droga Eita Eu não tenho não, mulher Quem que falou que tem? Duas balinhas com todas Muito obrigado, viu? De nada, de nada Você tem? Cadê? Não, pode pegar aqui, você tá com sede Ixi Eu tô, mas você me mandou, tá ruim Não, te mandei uma boa Ah, as duas tá ruim, vou lá buscar para tudo Tem carro? Deixa eu ver Vamos lá comprar Começou, eu acho Começou Caraca, tá chegando Enquanto a gente já tô Cadê o carro? Não, não tem, né? Bom dia a pé mesmo Você quer? É Vou roubar, você quer? Você tem lockpick? É a hora que acabou Quer maconha? É, eu tenho Você quer? Ô, roubaram todos os carros, velho Cara, eu não sei Ah, meu Deus Levaram pra passear, tava tudo apertado pra fazer xixi Sabe como é que era? Ô, quem foi o energúmino? Que nem uma bike fechou, velho Que que é isso? Ah não, eu tô puto Ô, a única coisa que eu tenho na minha vida é uma bike Roubaram Ô, meu carro foi de vapor É, fãs Vamos comprar combo, quem rouba uma bike? Acho que é melhor a gente nem ir comprar combo não Pra não esvaziar a festa e a galera não querer ir embora, né? Vamos lá no Liu ver ele, pra ele não ficar triste Ah, papo Olha, rouba o meu carro Ah, mano, esse cara não vou conseguir tancar não, rapaziada Nossa, mano, o cara criou um personagem Que o personagem fala a pá, mano Caralho, velho Poxa, a pessoa vai ficar falando a pá, mano Ah, tô ligado E aí, irmão? Vai ser o quê? Dá vontade, hein, rapaziada Se quiser alguma coisa, é tudo de graça, hein Eu quero água Não tem não, não tem não Tem nada, tem nada Tem nada, tem nada Cadê o minopix? Gruda no pau Que desligue o corde, mano? Marinho Essa é a nova, rapaziada Pode soltar, Liu Isso aqui, ó Uma colaboração internacional com a Billie Eilish, cantora internacional Congelado, valeu? Uma música que eu fiz em homenagem a um grande amigo meu aí que ficou um tempo fora, mas ele voltou, né? E aí, meu choco ali Oi, velado, bro E aí, meu mano, me vi Oi, velho Que saudades, mano Serious Serious, mano Me sinto meio congelado Ai, eu me sinto meio congelado Ai, eu me sinto meio congelado Meu Deus do céu O que eu estou esperando? Essa é a tua derrota O que? Alpe tu isso, mano Alpe tu isso, bro E dá um suíço de armino com o que estou, mano? E ela que é um pãozinho, gente. Ela já veio dizendo que não faço ele. Ele o gosto é bravo. Cê é sua boleira. Qualquer, hein, cara? Ele é V? V, esse, mano. Love, né? O que é isso aí, cara? Roberto, sai daí, Roberto. Roberto, a festa vai esvaziar, Roberto. Caraca, olha pra você. Que esse ânimo todo aí, a galera vai embora, Roberto. Mete o pé, mete o pé. Você tá com você? Pro que der, o Ivié. O Ivié, não. O cara amado por todas as mulheres. Que no meio da noite te chamam. Sai daí, Roberto. Sai daí, Roberto. Aí, não, eu te vendo, Roberto. Vai dar tiroteio na festa. Esse cara sou eu. Nossa. Eu. Esse cara sou eu. Não, pelo amor de Deus. Não, não, não é o outro cara. Volta o outro cara, então. Pelo amor de Deus. Tô meio cansado, tá ligado? Tô meio cansado, tá ligado? Tô meio cansado, é foda. Pelo amor de Deus. Saiu batendo o rádio ainda. Valeu, Mari. Obrigado pelos cinco centros de presente. Tamo junto. É nóis. Tadinho, mano. Agora que ele impacta. Ele salvou, ele tava cansado, ainda bateu o rádio. Vambora, vambora. Leoconde. Fora disso aqui, cara. Essa merda é real, man. Serious. Esquim! É melhor se esconder, é mesmo? Sim. Querem saber onde o Leoconde está? Caralho, caralho. Não, foi mal, cara. Foi mal, cara. Foi mal, cara. Foi mal, cara. Foi mal. A sua orelha. É mesmo? Eu tava com a câmera na mão. Picheral, picheral. O que vai mandando? Não pode me pegar, tu é policial. Moço, cuidado, hein? Se eu me bater, eu vou te descer a porrada. Eu vou te descer a porrada. Eu vou te depotar, né? Tipo assim, nós já ganhamos dinheiro, tá ligado? Agora é hora de arrumar uma confusão. Peraí, peraí. A gente ganhou dinheiro aqui? Ganhou, pô. O Chico, o que? Ué, e os primeiros pagou, fi. Eu vou te arrumar uma confusão aí pra acabar a festa. A gente tá esvaziando a festa ele sozinho, vai nem precisar da confusão. Será, mano? Olha lá. Gostei, gostei. Será que não vai precisar da confusão então não? Sai, sai, não sim. Não sei, talvez vai precisar sim. Encosta, né? Encosta, né? Não, esse aí já grita com ele, eu já chego batendo. Oxi, tá louco. Mas tá aparecendo um, pô. Ah, mas aí... Essa festa aqui... Que hora começa o funk? A festa acabou, caralho. Sua festa aqui acabou. Apareceu a segurança. Acabou? Agora tem segurança. Que isso? O Rogério, o Rogério, o Rogério. Tá enquadrando, né? Eita, pô. Eu quero começar o funk. Eu quero começar o funk. A festa acabou, já acabou de começar. A festa acabou, já acabou de começar. A festa acabou de começar. A gente acabou de começar, já vai acabar. Não, não, não. Não tem nada não, caralho, rapaz. Nós vamos encontrar lá fora agora, filho. Esse trigger aqui morre? Esse trigger aqui morre ou não? Tá, 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 tá. Ele tá querendo me dar soco, filho da puta. Ele tá querendo me dar soco, filho da puta. Ele tá querendo me dar soco, filho da puta. Que isso? Essas confusões não vale a pena, mano. Esse horário não vale a pena essas confusões, mano. Onde está a m... Meu Deus, que loucura! Ai, ai, vamos embora. Oh, derrubaram o Levi, mano. Quem tá derrubando o povo aqui, Dana? Meu amigo, caiu, meu amigo, caiu!